Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área trazendo mais um videozinho de FIFA 21 pra você E o pessoal pergunta muito quais são as melhores configurações pra você jogar o FIFA Então nesse vídeo eu vou responder essa questão, beleza? Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, mano Aproveita pra se inscrever e ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar do nosso conteúdo, já sabe, né? Bicuda no like pra fortalecer e ajudar o nosso canal a crescer E pra você que deseja aprender a jogar FIFA, mano, de forma aí mais profissional Aprender a ganhar mais partidas e ir em busca do tão sonhado Elite Eu vou deixar um link lá na descrição do vídeo e também aqui nos cards De um curso de gameplay de FIFA feito por um Pro Player, beleza? Então corre lá pra você conhecer esse curso Bora pro conteúdo? Então já estou aqui no menu para personalizar os controles, tá? Então é aqui que você tem que ir Eu resetei todas as configurações e vou fazer com você nesse exato momento, beleza? Então, mano, perceba que tem muita coisa aqui pra gente poder mexer, tá? Sempre que você ficar com dúvida do que alguma configuração faz Leia a descrição, tá? A descrição tá aí, ó, bem abaixo Tá bem de boa pra você entender Leia a descrição, isso é fundamental Essa parada aqui, ó, treinador É aquelas paradinhas que ficam em cima da cabeça do seu boneco Então, na minha opinião, pra quem tá começando agora Pode ser que até valha a pena Tipo, o cara não sabe alguns botões e tal Pode ser que até valha a pena Não é o meu caso Já sei, tipo, todos os controles Então, tudo que tem que apertar Então, isso facilita bastante Por isso eu deixo aqui, ó, ocultar, tá bom? Finalização calibrada A finalização calibrada Ela foi inserida no FIFA 19 E no FIFA 19, ela era muito AP, mano Se você acertasse a finalização calibrada É... Era, tipo, quase 100% gol E isso era legal porque Tipo, nem todo mundo conseguia Mas muita gente que treinava Acabava conseguindo Então, como que ela funciona? Você vai chutar a bola pro gol Aí você aperta uma vez E aí vai ter uma barrinha E essa barrinha, ela vai te falar A hora de você apertar novamente Então, são dois toques no botão de chute Ela funciona tanto pra faltas Também como pênalti Então, acaba que isso É... Foi uma... Digamos assim Era pra ser, né? Uma forma de diferenciar aí A questão de gameplay da galera Ah... Porém Lá no FIFA 20 Ela foi nerfada pra caralho Tipo, mano Já não valia mais a pena E... Tipo, você acertava A finalização calibrada E... Não fazia a menor diferença Só que Quando você errava Ah... O chute ia muito ruim Então, assim Foi unanimidade Que não valia a pena Jogar com finalização calibrada No FIFA 20 Então... A galera É... Deixou aqui Como desabilitada No FIFA 20 Ah... Eu acredito que No FIFA 21, aliás Eu acredito que também Não vai estar muito AP Não vai ser meta E... Ainda tem outra situação Se você Ou tá começando agora Ou não tem aí Aquela afinidade Com a finalização calibrada Não vale a pena Porque você vai errar Na maioria das vezes E um chute Que poderia ser É... Perigoso Cara Vai ser uma porcaria Não vai valer a pena Então... Deixa... É... Desabilitado Se você quiser testar Show de bola Mas fica aí 100% A... Ao seu critério Tá bom? É... Indicador De troca de jogador Então... É... São aquelas setinhas Né? Eu particularmente Eu gosto de deixar Ah... Tem uma opção Que seriam ali Duas setinhas Então... Acaba que facilita também Eu não sei onde que ela tá Vamos... Vamos ver se a gente consegue Achar ela aqui Tá? É... Assistência no bloqueio Do passe Sim, porque se a bola Passar muito perto Do seu jogador É... Mesmo você não estando Controlando ele É importante que você Ah... É importante que você Que ele intercepte a bola Pra você Tá? É... Troca automática Isso daqui É muito complicado Porque se você deixar automática Vai ficar toda hora Trocando, trocando, trocando Se você deixar no manual Você tem que ser muito rápido Pra poder trocar E entender aonde que a bola vai Mano Isso aqui é... É foda E bolas aéreas Ou rebotes Ele vai... É... Ele vai... Naquele momento ali Ele vai... Vai tomar a ação Né? O cursor Vai trocar automático E é importante você Pegar a manha De trocar o cursor Aqui no analógico direito Tá? Então assim ó A gente troca Ou com o botão aqui Ou com o botão aqui Ou então com o analógico Então o ideal é que você Troque aqui Então se você quer Selecionar um jogador Que tá pra lá Opa Pra lá Você vem aqui E... Aperta né Pro lado que você quer selecionar Pra cima Pra baixo Pra direita Pra esquerda Enfim Você tem que pegar A manha nisso É... Assistência na movimentação Na troca automática Isso daqui me parece Ser uma questão nova Então vamos fazer aqui Uma pequena leitura A assistência na troca automática Vai manter o jogador Em movimento Na mesma direção Por um curto espaço De tempo Assim você terá Algum tempo Para assumir o controle Do novo jogador Então assim Tá nenhuma aqui Mas eu confesso Que é interessante Você testar Porque o que que isso Tá dizendo Pô É... Quero tentar interceptar Uma jogada Só que eu quero Controlar dois jogadores Ao mesmo tempo Então aquele jogador Que eu estou agora Eu coloco ele pra ir Vou colocar ele pra ir Atrás da bola Aí eu posiciono Outro jogador E ele vai continuar Indo automaticamente Então depois eu volto Então depois eu volto o meu cursor Pra ele Claro que isso daí Vai ser tudo Uma questão de trem Tá O cercar O cercar Ele é Quando o seu cara Fica tipo um caranguejo Traga Fica É... Ele flexiona os joelhos Levemente E aí Isso faz com que Você tenha O maior controle dele Ah... Eu... Tipo assim Isso vai interferir Naquela parada Da bola Se você vai conseguir Pegar a bola Com mais facilidade Talvez Tá Então Eu aconselho você Deixar assistido Pelo menos No início do FIFA 2021 Tá Lá no FIFA 20 A gente jogou Boa parte com o manual É... Eu particularmente Joguei quase tudo Com o manual Mas nesse daqui Eu vou jogar com um assistido Porque Infelizmente O jogo ele é muito automático Mano Então acaba que Querendo ou não Você... Você depende muito Da máquina Né Se você for fazer tudo manual São 11 jogadores Pra você controlar São 10 Mas o goleiro Então É meio foda É... Chutões automático Mano Não Tá Não aconselho É... Finalização automática Também não Porque É mais fácil Você se fuder Por causa disso daqui Tá Nos chutões automático Eu te falo que Ah mano Às vezes a bola Tá tranquila com você Aí a máquina Simplesmente isola Por quê? Faz sentido? Não faz isso daqui O ideal é que seja manual Finalizações Também Travar jogador Não sei o que que é Então a gente vai ler Que agora Habilite essa função Pra travar Um jogador Usando L... L... Os analógicos Né? Que ó L mais R Então mudar de condutor Para um toque Para um toque Não entendi A gente vai ter que dar Uma analisada No que que é isso daí Tá Mesmo lendo a descrição Ficou meio confuso Vamos deixar habilitado Pra gente poder Dar uma olhada Tá É... Condução ágil Contextual O que que seria isso? Habilite a condução ágil Contextual Para dribles Com controle esquerdo É... Em situações De mano a mano Vamos deixar também Cabeceiros assistidos Isso daqui sim Eu vou deixar né Porque é mais fácil O jogador Fazer manualmente É... Automaticamente Do que só o manual Então vamos deixar quieto A troca do controle direito Que é o analógico direito Que eu tava citando Pra vocês Tá É... O ideal é você deixar Sempre relativo Ao jogador Então tem a jogadora E tem a bola Deixa ao jogador Tá Não vai inventar não Eu já testei E a bola mano Fica muito ruim Muito ruim mesmo É... Assistência Assistência de passe rasteiro Eu vou deixar Ajuda nas bolas enfiadas Também A... Ajuda nas finalizações Também Assistência no cruzamento Assistência no passe Assistência para defesa Assistência para defesa Serão repartidas automático Ó Esse daqui ó Essa parada de defesa Você pode testar também Tá Então se você vai deixar semi Ou você vai deixar assistido Manual Manual Manu Eu não aconselho Pelo menos a princípio Tá Vamos testar primeiro Pra ver como que vai ficar Então vamos ver O meu eu vou deixar semi Que é o que eu já joguei Lá no FIFA 20 E nos outros FIFA também É... Pique analógico Vamos deixar? Sim Sim Defesa Não faz diferença Se você deixar aqui Defesa tática Defesa clássica Porque quando você entrar No Ultimate Team Vai ser somente defesa tática Tá É... Enfim Travar receptor do passe Aí você deixa tarde ou cedo Deixa tarde O que que isso significa? Se você tentar dar um passe É... Vou dar um passe Tarde Significa que você consegue ainda corrigir Esse passe Ou mudar de opinião Pô, dê um passe aqui Mas não é pra cá que eu quero não Pô, é por outro lado Entendeu? Então o que que você faz? É... Muda a direção do passe Que você vai dar Com mais tempo Você ganha ali alguns milissegundos Pra poder mudar de decisão Acho que é a melhor forma Cedo Você vai tocar A bola vai ir Acabou Você não pode mudar A direção Então se você percebeu Que tá vindo um jogador Naquela direção Acabou Você perdeu a bola De qualquer forma O tarde Você vai conseguir Trocar de direção Beleza? Então são essas As opções aqui Aqui você vai ver mais A questão de botão Eu particularmente gosto De jogar no classe Porque foi o que eu acostumei Demorou bastante Pra mim jogar Aprender a jogar No clássico do FIFA Porque eu vim do PES Então no PES Os botões eram Um pouco diferentes Então demorou um pouco Pra acostumar Mas acabou que Eu acostumei E não E decidi não mudar ali Nenhum botão Beleza? As configurações são essas É muito Muito importante Que você teste E veja O que é melhor Pra você Tá bom? Não fique Preso Apenas Em tutoriais Não fique Preso Em opiniões De outras pessoas Tenha a sua Própria Opinião Faça aí Os seus próprios Testes Beleza? Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Forte abraço Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau